Olá, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Bem-vindos ao especial da China, Toro de Ouro. A China deu o que falar esse ano, então merece um especial. A mão pesada da China pegou forte os mercados em 2021. Ano do Toro de Ouro, veja você, lá no horóscopo chinês. Da educação privada às empreiteiras, passando pelas empresas de tecnologia e até nos planos de companhias chinesas de abrir o capital nos Estados Unidos, nada escapou da repressão do governo chinês em 2021. As siderúrgicas viveram até um capítulo à parte, que impactou muito duramente o nosso minério de ferro. Mas, no último trimestre, o governo lá interveio firme para derrubar o preço do minério para controlar a inflação. Já vamos falar. Ah, e as criptomoedas também sofreram na mão deles esse ano. Essa série de intervenções na economia do país asiático teve impacto global. Essa série de intervenções na economia do país asiático teve impacto global. Ah, esses chineses. Começou com as mudanças do presidente Xi Jinping. Ele decidiu resgatar alguns modelos básicos do velho comunismo, conhecido pelo lema prosperidade comum. Primeiro de todos, na educação, a China anunciou um conjunto de reformas para o setor privado lá, que, segundo o governo, foi sequestrado pelo capital. As novas normas lá na China banem empresas que têm em seu currículo matérias de educação financeira, veja você, consideradas nocivas, como, por exemplo, a busca pelo lucro. Isso já teve efeitos lá na China e afugentou companhias que gostam de lucro, como BlackRock e SoftBank. Ah, esses chineses. Dois, a política de prosperidade comum também arrasou o setor imobiliário, que representa um quarto do PIB da China, 25%. Visando reduzir as dívidas das famílias com os imóveis lá na China e estancar a alta dos preços do setor, o governo cortou empréstimos e complicou as imobiliárias, sendo a principal delas a Evergrande, a segunda maior, né, das 30 que existem por lá. Ela foi proibida de vender imóveis na planta e agora, sem a possibilidade de contrair novas dívidas, a empresa tem dificuldade em saudar as dívidas já existentes. E já deu calote, deu calote no dinheiro, na moeda deles, deu calote em dólar, né, no yuan lá chinês. Bom, ah, esses chineses. Bom, outras imobiliárias sentiram o baque, que é o caso da Fantasia Holding, da Modern Land, da Cynic Holding, da Caixa, da Caixa, né, da Sunshine, inclusive a Evergrande e a Caixa foram rebaixadas. Ah, esses chineses. Três, outro setor bastante impactado foi o tecnológico. As gigantes de e-commerce que acumularam capital ao longo de décadas estiveram entre os alvos preferidos do governo. A Tencent, né, dona de desenvolvedoras de games, por exemplo, foi impedida de lançar novos app no país. E a companhia de transporte, Didi, que é dona da 99 Taxi, tá, né, foi recomendada a sair da bolsa lá dos Estados Unidos de Nova York. Demorou um pouquinho, mas no fim ela cedeu e saiu correndo e pediu para ele estar em Hong Kong, se não, já viu, a mão, né, do governo chinês vai para cima. Os ânimos entre o governo chinês e as companhias de tecnologia no país começaram a se acirrar em novembro de 2020. Não é lá quando o Jack May, né, a gente lembra, o ano passado, o senhor da Alibaba Grupo desapareceu, você lembra? Ele disse que a regulação excessiva seria prejudicial à inovação. Sumiram com o cara três meses, depois ele apareceu, estava vivo, o pessoal achou que ele tinha até morrido. Quarto ponto que eu separei, as siderúrgicas também sofreram com a repressão e o minério de ferro sofreu por tabela, já que o aço usa minério de ferro na sua composição. O problema foi que o governo chinês decidiu frear com mais rapidez as emissões de dióxido de carbono antes de 2030 para atingir a meta líquida de carbono zero até 2060. Bom, isso, dizem eles, gerou a redução de geração de energia em plantas produtoras de aço, né, as de carvão também sentiram. Mas, na minha opinião, pode ser que talvez não tenha sido só para ajudar o meio ambiente e o resto do planeta Terra. Pode ser que a inflação estava muito forte por lá e o governo interviu no aço para ajudar a baratear o preço do minério que, por sua vez, ajudou a frear a inflação lá na China, que desacelerou, tá? E claro que isso também afetaria e afetou a produção das empresas. E o preço do minério de ferro foi de 200 para 100 dólares. E por conta dessa redução, né, de preço, por conta que se diminuiu a compra de minério de ferro pelas siderúrgicas chinesas, a inflação por lá ficou controlada. Porém, no fim do ano, as siderúrgicas tiveram que retomar a sua produção. Não tem jeito. O mundo está construindo ponte, está construindo viaduto, né? E o governo começou a ficar preocupado também lá com a desaceleração da economia. Então, o preço do minério de ferro voltou a subir. O preço do minério de ferro saiu de 200 dólares para casa de 100 dólares por conta da redução da compra de minério pelas siderúrgicas, né, para fazerem aço. Mas, no fim do ano, porém, as siderúrgicas começaram a retomar a produção. O mundo está retomando a produção, está construindo viaduto, ponte, precisa de minério, tá? E lá também, na China, o governo começou a ficar um pouco preocupado com a desaceleração econômica muito forte. Eles tinham proibido, né, as siderúrgicas de fazer aço. E o governo lá chinês também, ele indicou que deve dar uma guinada no ano que vem para ajudar o crescimento da economia, deve fazer estímulos. Quinto ponto, a listagem de empresas chinesas em bolsas estrangeiras, principalmente, especialmente as americanas de Nova York. Também incomoda as autoridades orientais, que trabalham ainda no esboço de lei que deve alterar as regras dos IPOs, tá, para abrir empresas lá nos Estados Unidos. Eles estão muito incomodados com isso e esse é um ponto central para a gente ficar de olho no ano que vem. Sexto ponto desse especial chinês, torna de ouro em setembro desse ano. O Banco Popular da China, que nada mais é do que o Banco Central deles, Banco Central local, proibiu bancos e instituições financeiras de oferecerem quaisquer serviços relacionados a criptomoedas. É proibido minerar Bitcoin por lá, é proibido comprar, é proibido vender, é proibido tudo, é proibido ter, tá? A medida se estende até mesmo às corretoras que operam fora do território chinês, bem como aos seus colaboradores, sejam nativos ou não. Ou seja, os chineses participantes nessas atividades estão sujeitos a processos judiciais, caso descobertos, e a gente sabe como são os processos por lá. Bom, sétimo ponto, eu não podia deixar de encerrar esse especial sem lembrar que o presidente da China, o senhor Xi Jinping, mudou seu status para imperador. Ele conseguiu ser alçado à altura de herói vitalício. Ele estava a ponto de se aposentar, 68 anos, tinha que se aposentar do Partido Comunista Chinês e mudou, e tal determinação pode ser considerado como uma total consolidação de poder, abrindo caminho para que o senhor Xi Jinping estenda seu mandato até o fim da vida. Ele vai ser o imperador da China até morrer. Gente, é isso aí, né? Fazendo uma história longa, curta, esses foram os principais assuntos vindos da China esse ano. E se você quer me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Espero que vocês tenham gostado. Até a volta das férias. Eu sou o Pablo Vaitorio! Vaitorio!